É, cara, tu, da última vez que a gente conversou, tu era ministro da infraestrutura e uma coisa que eu lembro, assim, com um certo carinho até, é que eu fui falar de uma rodovia que tem lá no Rio, de um pedágio muito específico. Pedágio de Magé. E eu fiquei impressionado que você sabia exatamente do que eu tava falando, cara. Bom, mas, é, eu tava falando sobre a nossa última conversa e ainda era ministro da infraestrutura. E, cara, agora tu é candidato a governador de São Paulo? São Paulo, por que São Paulo? Porque, assim, você é do Rio. Por que que tu veio? Bom, vamos lá. Esse negócio de sou do Rio é um negócio engraçado também, porque todo mundo... E quando eu cheguei aqui em São Paulo, muita gente da imprensa e os adversários começaram a rotular de uma forma até meio pejorativa e incompatível com a grandeza de São Paulo e com a forma como São Paulo recebeu todo mundo. Ah, o Carioca, o Carioca, o Carioca. Bom, eu nasci no Rio e morei no Rio até os dois anos de idade. Depois, meus pais se mudaram pra Brasília, eu fui com eles. Então, é falso que tu cresceu no Rio? É falso. Tá. É falso. Eu saí de casa a primeira vez para ingressar nas Forças Armadas na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Eu comecei minha trajetória profissional aqui no estado de São Paulo. Fui aluno da SPSEX, lá eu terminei meu ensino médio. Depois fui pra academia militar. Quando eu me formei, eu servi no Nordeste, eu servi no Rio Grande do Norte, eu servi em Pernambuco. Eu tive a oportunidade. Aí voltei pro Rio realmente, mas como estudante de engenharia, que eu fiz a graduação no Instituto Militar de Engenharia, eu fiz o mestrado no Instituto Militar de Engenharia. Aí eu fui pra... Servi na Amazônia, servi no Amazonas, trabalhei em Roraima, estive no Haiti. Então, rodei bastante, até sair do Exército e voltar pra Brasília. Então, passei boa parte da minha vida profissional em Brasília. É uma coisa interessante. Geralmente, quem vem pro governo de São Paulo tá olhando Brasília, né? Doido pra fazer o pulo pra lá. Eu sou um cara de Brasília que tá vindo pra cá. E por que não São Paulo? São Paulo é um estado muito grande, é um estado muito interessante, muito rico, de muitas oportunidades, mas também de muitas mazelas, de muitas desigualdades. Tem um desafio aqui grandioso, um desafio enorme. Ao longo da vida, a gente vai ganhando ferramentas, né? A nossa trajetória vai nos impondo uma série de desafios. E a pergunta que a gente sempre se faz é o seguinte, será que eu não consigo trazer toda a bagagem que eu tenho pra cá? Será que eu não vou conseguir fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão em situação de rua? Se eu não vou conseguir melhorar o ensino? Se eu não vou conseguir melhorar a infraestrutura? Embora a infraestrutura seja boa, mas tem muita coisa pra fazer. E aí a gente percebe, eu acho que dá. Eu entendo que sim. Eu entendo que a gente pode construir aqui um bom time, montar um bom plano e fazer a diferença, que é o que interessa no final das contas. O presidente me colocou esse desafio. Era importante pra ele ter alguém alinhado com ele, concorrendo aqui em São Paulo. Então tinha uma questão política de fundo também. Relutei. E aí é uma coisa interessante. Relutou? Relutei. Sabe por quê? A gente tem medo. Você pensa, puxa, São Paulo. Dá medo. Dá medo. Só que aí você pensa o seguinte, Moisés, que era Moisés, quando foi chamado por Deus, ele viu a sarça ardendo que não se consumia. Nessa analogia o Tarcísio é Moisés e Bolsonaro é Deus? Não. Quem somos nós? De jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer é que o medo é uma coisa muito humana. E mesmo aqueles ungidos, mesmo aqueles colhidos, tem medo também. E Deus deu a missão a Moisés, olha, vai lá no faraó e liberta meu povo, traz o meu povo. O que o Moisés fez? Eu? Bom, nada. Passa essa missão pra outro. Só que o que Deus disse pra ele logo na sequência? Deus é contigo. Eu sou contigo. E eu recebi essa mensagem muitas vezes, eu sou um cara muito cristão, muito espiritualizado, e eu entendi que era um projeto de Deus, porque não é normal a quantidade de portas que se abriu, desde que a gente tomou a decisão de vir pra cá, pra São Paulo. É uma coisa impressionante. O que o que quer dizer com isso? Portas que se abriram? Vou dar pro primeiro exemplo. Primeira porta que se abriu. A decisão do Geraldo Alckmin de concorrer com Lula. Ou seja, ele dá uma guinada à esquerda, ele, de certa forma, puxa o freio de mão, dá um cavalo de pau, um 180 na trajetória dele. Uma coisa que o próprio eleitorado dele nunca entendeu. Como assim? Você vai com a esquerda, você combateu a esquerda a sua vida toda. Mas isso abriu uma porta. Na verdade, você tinha uma massa de eleitores no interior que ficou desamparada, que ficou sem uma referência. Ele era a referência pra essa turma. E outras coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, a gente foi consolidando essa candidatura, construímos um time de plano de governo, construímos um plano, as pessoas foram aderindo a esse plano e a gente foi se fortalecendo e a gente vai se apaixonando pelo plano. A gente vai conversando com as pessoas, vai percebendo, puxa, eu podia fazer a diferença aqui, isso aqui dá pra fazer. E eu nunca pedi a Deus assim, olha, eu quero ser o governador de São Paulo, eu quero ganhar a eleição. Eu sempre pedi a Deus, faça segundo a sua vontade. Porque se for da sua vontade, que eu possa ser um instrumento, que eu possa montar um bom time, fazer a diferença, que dê certo. E se não for, que não dê. E eu tenho que entender isso. E Deus está abrindo as portas. Eu sempre fiz isso, sempre coloquei nas mãos de Deus. Então, é um desafio enorme, um desafio muito importante. Eu sei que eu ia ter um papel importante na própria eleição presidencial, porque o presidente precisava de alguém aqui do lado dele, no maior colégio eleitoral do Brasil. E tem um compromisso com as pessoas. E cada vez que o tempo vai passando, que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai vendo o seguinte, que as pessoas estão depositando esperança em você. E a gente não pode falhar. A gente tem que corresponder. Tem muita gente que acredita em você. A gente tem que fazer a diferença. É, tem um, no teu caso, assim, olhando as pesquisas, bom, as pesquisas dizem que você está na frente, né? Mas tem uma parcela do eleitorado que não está muito contigo, que é a galera que você está falando aí, que queria, que via ali uma oportunidade de ajudar e tal, são os desempregados, são as pessoas mais pobres e tal, não sei o quê. A que é que tu atribui isso daí? E tem como, como é que tu faz para conversar com essas pessoas aí e tentar trazê-las para o teu lado? Esse é o grande desafio, Igor. Eu não sei. Eu queria saber. Essa é talvez a grande questão. Porque o que acontece? Quem acompanhou o trabalho no Ministério da Infraestrutura, acompanhou aquele negócio, fazer leilão, terminar a obra, percebe o seguinte, esse cara tem uma capacidade de realização, ele se acostumou a tirar projeto do papel, ele tem uma boa articulação, porque infraestrutura no Brasil é igual Pitfall, e quem não tem mais idade não vai saber do que a gente está falando. Pitfall é um joguinho de Atari, viu família? É velho. É bem velho. Só a galera que tem mais estrada é que sabe o que é Pitfall. Mas é jogar Pitfall, porque você tem que, para fazer infraestrutura, você tem que pular o buraco, passar por cima da serpente, passar pelo tronco bobo, pular na cabeça do jacaré, fazer o passeio do cipó, ainda tem gente já tirando, é mais ou menos isso. E o pessoal, com isso tudo o cara conseguiu fazer, fez leilão, leilão na pandemia, trouxe investimento e tal. Então, opa, esse cara... Só que essa realidade está distante da maior parte da população que está lutando para sobreviver, que passa necessidade. Então, eles não acompanham essa questão da infraestrutura. A questão social é muito importante para eles e eles identificam, às vezes, que a esquerda sabe lidar com o social. Mas isso é falso. Isso é ilusão. E o que a gente vai querer mostrar é que a gente vai saber fazer política social muito melhor do que eles. Porque a diferença da nossa assistência social é que a gente vai dar a porta de saída. O que a gente quer? Entender onde é que está a raiz da pobreza, onde é que está a raiz do problema. Construir um plano de desenvolvimento individual, requalificar, recapacitar a pessoa, perceber qual é o dom, qual é o talento. Cada comunidade de São Paulo, cada favela de São Paulo, está cheio de gente talentosa. Mas em Paraisópolis, tem mais de 10 mil negócios em Paraisópolis. Então, é gente empreendedora. Tem gente empreendedora que nem sabe que é empreendedora. É a mulher que faz o doce caseiro, é a mulher que borda a toalha, o pano de prato, que vende, que costura. Que batalha e que ganha o seu sustento, porque as pessoas querem ser donas do seu próprio negócio. E essas pessoas, se ajudadas, elas prosperam. Se elas tiverem treinamento, se elas tiverem crédito. Aquela pessoa que está hoje nas drogas, a gente pode trabalhar a recuperação da dependência química e apresentar a porta de saída. Então, essa questão de construir a porta de saída, reinserir a pessoa no mercado de trabalho, dar o treinamento, de criar a oportunidade, porque você vai buscar identificar as oportunidades. e onde a oportunidade não existe, aí o Estado entra. Porque aí o Estado tem que criar a oportunidade.